A Porta do Sol Da Porta do Sol, porque é como é o nascente do Sol, vem da parte disto, da parte do monte, e dá-lhe ali, e como dá-lhe o Sol, quase de manhã à noite, e chamam-lhe como as Portas do Sol, e há como as portas ali da fonte da vila, chamam-lhe o que é a fonte que está aqui de parte, mais profundo, como as Portas da Gaviarra, que se chamam daqui da parte norte, daqui da parte subterrânea que vai para a Espanha. Tivem aqui as Portas da Gaviarra, chamaram-lhe daqui porque era de uma fortaleza, e eles até tinham a conta ali que tem uma grada cá em cima, à beira da pousada, tem ali uma grada e ferro todo, e que também faz um bocado do que é lenda. E acho que aquilo, as portas da parte norte, debaixo da entrada para a fortaleza, das invasões aqui espanholas, diziam-lhe agora dentro de cá, contou-se muito mais meses. Deixaram as portas da Gaviarra mal fechadas, para os espanhóis entrarem, e depois, ao estarem ao meio com aquilo, tem uma clara boia, devia ser clara boia, é uma grada e ferro. E acho que era azeite ferbido, era um azeite que era de graça, e com um chumbo derretido, e queimavam, ou eles passarem para ali, acima dessa grada, queimavam-os para baixo, as portas ali da Fonte da Vila. Chamam a Fonte da Vila porque aquilo tem, esta muralha está sendo quase que em água. E também diziam que antigamente, que tinham aquilo, não sei o quê, que as fosses já eram alagadas. No facto, não há muito tempo, que ainda um poço desses aí, para onde deitaram até o canhão para baixo, aquilo era úmido, para passar aquilo para ali, no inverno não se podia passar. Tinha-se ido para a parte de cima, para a parte do caminho, porque senão não dava, era fofo. era tipo aranhas movediças, e a gente pegava lá e ficava enterrada naquilo, e não dava para passar para cima. Tenho aqui uma partezinha, uma passagem aqui, que chega só até a um ponto, que nos começa a faltar até o ar. Até dizem que essa passagem, que dá para passar subterrânea para o rio, para a parte de lá. Porque é que a gente vai até um sítio e depois que aquilo, falta um bocado do ar, falta ficar ali, ou que seja tamponado, até o rapaz, e uma pessoa chegava a uma coisa ali, que não se sentia bem, porque o oxigênio faltava, e as outras, embora com o novo e tudo, começavam a faltar um bocado de ar. Eu cheguei, mesmo ali, e eu e os outros da minha juventude, uns que chegavam ali, até queriam ir para mais, para vir-os atrapalhados, tinham medo de chegar lá. Porque faltava o ar, é o português, que diz que atravessou, esta é uma que há aqui, e outro, aqui em frente, em Ganfém, ao convento dos frados, que tinha ali o convento daqui de Ganfém, aqueles dos frados tinham convênios e tudo, para saberem, não é? E disto também tem uma passagem subterránea, que atravessava o rio, para a parte de, que andava com a catedral, até falavam, ali sequeram, para coisas de namoro secretos, entre os, as fareiras e os padres, para andar ali, cada um lado para o outro.